Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bora Pro Fogão de Férias. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma polenta aqui no nosso fogão alento. Então, se prepara para pegar a receita depois da vinheta. Bom, fogão alento aqui, começando a pegar fogo. Já deixei uma água para esquentar. Basicamente para fazer a polenta não tem segredo, tá? Água, sal e o fubá mimoso que eu vou utilizar aqui. Seis xícaras de água, duas xícaras de fubá e eu vou misturar aqui. Para servir essa polenta eu vou fazer junto um franguinho que vai com batatas aqui no forno. Eu vou mostrar para vocês o que eu vou utilizar aos poucos, beleza? Então, segue aí. Vamos lá pessoal, quando aqui dá para vocês entenderem melhor o que eu vou fazer. Nessa primeira panela aqui, eu vou fazer um frango. Já está aqui, um franguinho pequenininho. Eu vou cozinhar, eu vou fritar ele na verdade aqui. Depois eu vou jogar uma cebola, um alho, colocar umas batatinhas, jogar um pouco de tempero, que eu vou mostrar para vocês aos poucos. Depois colocar água e deixar ele cozinhar aqui por completo. Uma segunda panela que eu tenho aqui no meio, uma panela de ferro, eu vou fazer a polenta. Aqui eu vou colocar seis xícaras de água, que eu estou já esquentando aqui também. E vou colocar duas xícaras de fubá, fubá mimoso no caso. E aí eu vou mexer para mais ou menos meia hora até ela ficar bem grossa. Aí depois eu tiro e sigo esses dois pratos. Então, vamos lá, segue por aí. Ó, o franguinho está aqui, já fritando. Aqui a água do frango. E aqui na panela de ferro eu já coloquei água também. Já está esquentando. Daqui a pouco eu já começo a fazer a polenta nessa panela. E assim que aqui dourar, colocar a cebola, o alho, vou colocar também as batatas. E aí eu coloco páprica, coloco sal e junto a água, fecho a tampa e deixo ele cozinhar. É basicamente isso que a gente vai fazer hoje. Um pouquinho de polenta com um pouquinho de frango. Bom, agora vocês já conseguem ver que aqui a água da panela de ferro já está saindo vaporzinho. Está vendo? Já está quente. Antes dela ferver, eu já vou colocar aqui agora o fubá e já vou começar a mexer. A água também do frango já está começando quase a ferver e o franguinho já está fritando bem aqui. Então eu vou voltar a câmera ali para o cantinho e você vai acompanhando enquanto eu vou mexendo aqui a polenta. Vamos lá, pessoal. Então eu vou colocar aqui o fubá dentro dessa panela. Um pouquinho de sal. E vamos começar a fazer aqui a nossa polenta. Mexendo sempre, tá? Se ele está aí pelotar. Se ele ficar esse fubá, é dificilmente ele empelar, tá? Aqui vocês estão vendo já a polenta. Mexendo. Vocês estão vendo que ela engrossa rapidinho. Daqui a pouco a gente já tira ela do fogo. Aqui, ó. Como dá para você ver. A polenta está pegando já a consistência. Vem. Daqui a pouquinho eu já tiro ela aqui do fogo e vou empratar. Enquanto isso, nosso franguinho está aqui. Fritando mais um pouco. Para depois colocar todo o tempero nele. Vamos seguindo aqui. Cozinhar no fogão a lenha é simples, ó. Pode ter pressa. As coisas são feitas com comida simples e com bastante sabor. Bom, pessoal. Aqui a polenta já está no ponto. Aqui, ó. Já está no ponto. Vou tirar ela. Aqui vou colocar ela em uma vasilha. O nosso frango também já está em um ponto bom. Já cozinhou bem. Agora eu vou colocar aqui a cebola ou o alho. Vou deixar refogar um pouquinho aqui dentro. Vou colocar as batatas, o tempero, sal e a páprica. E vou botar um pouco dessa água. Fecho e deixo. E aí nosso almoço está praticamente pronto. Então, primeiro passo, tirar a polenta daqui. Acompanha aí. Aqui está a nossa polenta prontinha para servir já aqui na travessa. Agora é só guardar o frango. Acompanha aí para eu finalizar ele. Vamos lá então, pessoal. Aqui a tampa. Vou colocar a minha cebolinha, meu alho. Vou colocar um pouquinho lá do sal. Vou colocar só um pouquinho porque esse frango já está temperado. E agora? Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Vou fechar um pouquinho e daqui a pouco eu cubro com a água. Já coloquei aqui as batatas, já coloquei o nosso tempero, está na hora agora de completar com água. Vamos lá, vou pegar aqui meu canecão. Vamos lá para vocês verem, né? Muito bem, agora é só fechar e esperar cozinhar. Daqui a pouco eu mostro para vocês como ficou essa delícia desse frango com a nossa polenta. Olha que beleza, olha. Que beleza, hein? Enquanto o nosso frango aqui aguarda mais um pouquinho, vamos aproveitar aí, já que o fogão ali já está aceso mesmo. Tem um óleo quente aqui, vamos pururucar um pouquinho. Vamos lá. E aí, beleza, olha. Só dar uma pururucadinha e aí o resultado vai ser esse aqui, olha. Olha que beleza, aperitivo enquanto a nossa comida não fica pronta, né? Olha aqui, já está reduzindo bem a água. Logo mais o nosso franguinho vai ficar pronto para a gente servir com a nossa polenta, hein? Continua por aí. Bom, pessoal, esse aqui é o ponto que eu vou tirar a panela daqui. Já vou utilizar, inclusive, esse caldo para molhar a nossa polenta. Vou montar o prato agora para vocês verem e já volto. Bom, pessoal, está aqui o nosso prato prontinho. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, não deixem de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para saber quando saem novas unidades aqui no canal, próximas receitas. Lembrando que a gente está no programa agora de Bora Progão de férias e muita coisa boa ainda vai sair. Então, como sempre, Bora Progão, pessoal! Hummm... E aí E aí E aí E aí E aí